Fala, jovens! E aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, bom, eu fiquei pensando assim, pô, e é muito ruim ficar esse final de ano sem vídeos e tudo mais, então eu pensei em, sei lá, mandar um Feliz Ano Novo pra vocês e assim, mas assim ficaria muito básico, assim, seria um vídeo bem curto, então eu resolvi fazer uma retrospectiva desse ano. E a gente vai ver mês a mês, assim, eu queria elencar os vídeos que eu mais gostei desse ano, assim. É um pouco difícil fazer isso, porque quando a gente pega um mês e que tem participação de outras pessoas, então fica um pouco chato de fazer isso, você vai falar, pô, o vídeo que o fulano veio aqui e fez, tipo, não é tão legal. Cara, são ótimas, todas as participações são ótimas, então eu queria agradecer todo mundo e a gente vai passando mês a mês pra ver o que aconteceu e vamos se divertir aí. Bom, eu trouxe aqui a tela de todos os meses aqui, desse último ano aqui. Então aqui tem todas as thumbzinhas do que aconteceu e, pô, muito massa, assim. O ano começou com uma live do Alê falando sobre Python para arquitetos, designs e artistas visuais, então ele mostrou um pouco de processing e como usar processing pra fazer coisas legais, assim, bonitas. Cara, foi um vídeo muito massa, assim. Foi, de cara, assim, o melhor vídeo do mês. Se você for olhar aqui, esse vídeo, tipo, ele é um vídeo diferentão, assim, e é muito massa. E aí você fala, pô, esse foi o melhor vídeo do mês? Não, esse não foi o melhor vídeo do mês. Cara, todos os vídeos são ótimos quando eu trazem participação. Mas, tipo assim, esse vídeo é um vídeo muito especial, que é um vídeo com o Filipão, cara. Filipe, um abraço pra ti, cara. Muito massa, um dos caras mais legais que eu conheci, assim, de longe, nesses últimos tempos, assim. E ele veio fazer uma rede neural from scratch, assim, e foi demais, cara, demais, assim. Pô, uma live sobre arte com processing, uma arte, mano, uma arte de fazer uma rede neural do zero, assim. Cara, foi muito massa, assim. Esses dois vídeos foram muito bons, assim. E esse é, eu acho que o terceiro ou quarto vídeo mais assistido do canal de todos os tempos, assim. E é um vídeo desse ano, assim. Cara, muito legal também. O que mais a gente teve esse mês? A gente teve uma live de trabalhando com arquivos, que eu tava falando sobre como usar o read e o open pra ler os arquivos e os modos e tudo mais, pra trabalhar com arquivos de texto não binários. Pô, foi uma live legal. E teve a live que, na minha opinião, assim, tipo, como eu, a live que eu fiz, assim. Essa é uma das lives que eu mais gostei de ter feito no ano, assim. E é uma live muito massa, que vai explicar como usar o arg parse, como que ele funciona, e quais são os modos, e como parametrizar tudo aquilo pra funcionar muito legal. Pô, eu gosto muito dessa live, assim. Eu gosto muito mesmo dessa live. Acho que de todas eu colocaria essa, tipo, das lives que eu fiz em um dos tops aí, que foi muito legal. Então, pô, em janeiro eu tenho que mandar um agradecimento tanto pro Alexandre quanto pro Felipe, porque foram lives fenomenais, assim. Fenomenais, muito legais mesmo. Então, esse mês teve uma rapidinha, testando o stdout, e aí acaba com os argumentos de linha de comando. Depois vem uma live sobre arquivos de configuração, que é muito massa, que eu gosto bastante também, ensinando a usar o config parser e tudo mais. Pô, massa. Essa já é de fevereiro. Aí, fevereiro, a gente tem uma live com o Flávio que é absurdamente sinistra, que é uma introdução à qualidade de software. Cara, é muito massa essa live. Então, ele vai começar e dá introdução. Ele inicia uma série, né, de qualidade de software aqui no canal, que a gente foi falando sobre qualidade de código, e foi melhorando, entendendo como testar, o que é um tipo de teste de integração, um teste unitário, como é que eu faço pra lintar meus arquivos, pô, qual que é a configuração legal dos arquivos. Pô, é muito massa. E, cara, essa live do Flávio, ela é fenomenal, assim. É uma das lives que eu mais gosto, assim, de longe no canal, assim, sem tirar nem pôr, assim. Pô, eu gosto muito. Cara, Flávio, eu tô morrendo de saudade de ti, cara. Volta aí qualquer dia pra falar com a gente. E aí, nesse mês, a gente teve o guia de padronização. A gente foi fazendo essa parte de análise estática de código, depois que o Flávio abriu a série. E aí, depois, a gente vem com cobertura, text runner, tal, tal, tal. E eu acho que essa é a última live do mês, é a live com o Rafa, que ele veio falar com a gente. Não, essa já é a primeira de abril. Abre o mês com o Rafa, em abril, aqui, falando sobre como que é um bot pra Telegram. Pô, e é muito massa essa live, porque várias pessoas se interessam por esse assunto, assim, e ele explicou de uma maneira bem legal, assim, e é muito massa. Pô, essa é uma live muito divertida de ver, assim. E ele sobe um serviço com Django e vai fazendo, integra, e, pô, é muito massa. Ele faz o bot inteiro, numa tacada só, assim. Pô, em uma hora e vinte de live, fazer um bot, eu acho fenomenal, assim. Achei muito legal essa live. Depois vem o grande mestre Turicas, aqui. Falar sobre o Roles, explicar como é que funciona o Roles, pra tentar extrair dados tabulares, de tudo quanto é tipo de lugar, assim. Então, acho que esse mês eu tenho que mandar um abração, tanto pro Rafa, quanto pro Turicas, porque eles mandaram muito bem nesses vídeos, assim, achei que foi muito massa. Muito massa. E aí, depois a gente entra aqui, numa live que eu fiz, explicando, contando a minha história com o Python. Ó, aqui, Luciano Ramalho. Esse foi o primeiro grupai que eu fui, e foi muito massa. Pô, esse grupo aí foi divertido pra caramba. Teve uma palestra do Renzo, um abraço pro Renzo também. E eu fiz uma live lá no canal dele, mas isso foi bem lá na frente, bem, quase no fim do ano. Cara, muito massa esse vídeo, eu gosto bastante dele. Depois a gente vem aqui com o Bellini, que eu já acho que é... É, é maio ainda também, cara. É de abril, de abril, não é maio ainda. Pô, o Renzo veio ensinar a gente a usar o Sci-Py, e ele trouxe várias coisas que nunca tinham aparecido aqui ainda. Tipo, como o Jupyter Notebook, não teve nenhum vídeo sobre o Jupyter esse ano. Até essa data não tinha tido nenhum vídeo sobre o Jupyter. Pô, foi muito massa, e ele mostrou como ver os dados, cara. É uma introdução de coisas de ciências de dados que a gente não teve ainda, não tinha tido no canal até essa data. Foi muito massa também. Aí depois a gente vem com Criando Logs pra aplicação, que eu ensino a usar o Logger. Essa aqui já é... não, ainda é em abril. Aí depois a gente veio aqui e trouxe Serializando Objetos com Pico e Shelve, Agendando Tarefas com Python, que aí começa uma série infinita de scheduling e multiprocess, assim caiu, vindo uma coisa muito bizarra. Essa ainda não faz parte da série, mas ela poderia estar na série. Eu nem sei porque eu não coloquei ela na série lá no começo. Eu gosto dessa live, muitas pessoas me perguntam como que isso funciona e tudo mais, e eu acabo mandando a live 50. Além de ser um número marco, é uma live legal. Aí vem o vídeo do Atom, que é um dos vídeos mais assistidos do canal, e ele tá desatualizado por causa do Pai Lama. O Pai Lama foi descontinuado e aí ele virou o Pai Lava. Eu tenho que atualizar esse vídeo, inclusive. Mas ele é um vídeo legal, a galera curte bastante ele. Aí vem uma série de lives sobre multiprocessamento, introdução, assim caiu, pô, um monte de coisa. Aí tem uma rapidinha ensinando classes e objetos. Depois vem a migração do GitHub para o GitLab, que é um vídeo bastante assistido também. Aí vem umas brincadeiras com o Data Class, porque aqui já tinha saído o Python 3.7, ele saiu esse ano. E aí tinha algumas coisas lá de typing, algumas coisas que a gente veio mostrar aqui, que acabou saindo nessa live junto com... Aqui nessa live mostrando, tipo, a junção de todos os conceitos do Python 3.7 aqui. O Paulo veio trazer essa pra gente. Escardinho, um abraço aí pra ti, cara. Mas nesse mês também teve outra live, que é uma das lives que eu gosto muito, assim, de um cara que eu sou muito fã, assim, lá do fundo do coração, assim, que é o Brunão, cara. Que veio, deu uma live de flask que ia durar uma hora e vai só mais 20 minutinhos, só mais 20 minutinhos. E quando viu, a gente, pô, fez uma live de quase 3 horas sobre flask. Ele ensinou muita coisa e, pô, muita coisa valiosa, assim, muita coisa mesmo. Pô, esse vídeo aqui é do TDD, que é uma rapidinha, o Pythonic, aqui, resolvendo problemas. Ensinando a fazer um problema que a Pathy deu lá no Caipira, no Caipira de São Carlos. Que é um... Ela fez um workshop do PyLadies sobre TDD, assim, e foi muito massa, assim. Aí eu resolvi o problema na live aqui, ensinando o que eu aprendi lá com ela. E a gente refatorando e fazendo um pouco de prog funcional, assim. Foi muito massa. Aí depois tem um vídeo com o Ilzão, cara, quando o Ilzão veio morar aqui comigo, a gente fez a cifra de César com testes, que a gente falou, pô, a gente consegue fazer isso em 10 minutos. E não conseguiu, mas foi divertido. Aí depois vieram algumas coisas, continuou a série de Async, veio exceções, programação orientada a objetos. Aí começou uma série de orientação a objetos. Depois dessa série de Async, com multiprocessamento. Aí veio o menino Cássio, cara. O menino Cássio mandou uma live muito massa sobre análise de sentimento aplicada a futebol. E ele conversou com a gente sobre umas coisas que ele tinha feito na faculdade. Mostrou um projeto que ele trabalhou lá com o pessoal. E é muito massa. E, pô, essa live é muito legal, é muito divertida, porque o Cássio, ele tem uma linguagem muito simples para explicar coisas muito complexas, assim. Cara, Cássio, um abraço para você também, cara. Foi muito legal essa live. Aí depois a gente continuou a série. Aí veio o Rafael, cara. Rafael, senhor professor. Finalmente tivemos um cara que é profissional no ensino. Eu acendi a luz aqui, estava meio escuro. Rafael trouxe essa live aqui para a gente. Que foi uma live sobre sockets, assim. Então veio desde a introdução mais básica, lá do conceito da camada TCP e IP. Ele veio trazendo tudo, assim. A gente codou algumas coisas com socket, múltiplas chamadas de socket. Cara, foi muito legal. Obrigado, Rafael. E quando eu falo dessa live do Rafael, eu não posso esquecer do Tinho, né. Pô, o Tinho trouxe o professor dele, que é o Rafael, para falar com a gente. Então, obrigado, Tinho. Obrigado, Rafael. Pô, a participação foi muito massa, assim. Eu curti muito, assim, essa live. É muito legal. Inclusive, recomendei ela esses dias, quando alguém estava falando sobre socket. Pô, muito obrigado. Foi uma live fenomenal também. E aí, eu fiz uma live de um desafio. Um dia, eu estava sem nada para fazer. Falei, vamos fazer uma live fazendo uma aplicação em flask. E uma live que durou três horas. A galera meio que detestou essa live. Mas foi muito divertida. E eu me diverti muito fazendo essa live. E a gente foi fazendo, testando e, pô, foi dando tudo errado. E abriu sua cover flow e tudo mais. Foi uma live que eu gostei muito de fazer. E foi num dia aleatório, total da semana. E aí, cara, vem uma live com o Luiz que é fenomenal, assim. Cara, que live divertida demais, assim. O Luiz, cara, é um moleque muito engraçado, assim. Eu conheci ele no Python Sudeste. Pô, e ele falou, pô, aqui tem o FabLab, assim. A gente faz umas paradas muito doidas com o Python, assim. E a gente, pô, foi fazendo na live, assim. E a gente viu a impressão, assim. Pô, tinha uma câmera super profissional, assim. Cara, foi muito massa essa live. E, pô, deu para ver no finzinho da live as coisas imprimindo, assim. Tipo, no circuito de... Eu não sei o nome daquilo. Que faz... Que grifa na madeira, assim, cara. Foi muito massa, assim. Muito massa. E, cara, Luiz, se você estiver vendo isso, cara. Volta aí para ensinar a gente a fazer uma impressão 3D, velho. E, pô, muito divertida essa live do Luiz. Cara, foi muito legal. Muito legal mesmo. Aí continuou a série de orientação a objetos. Pô, aí teve esse dojo na Python Brasil, que foi um dojo muito legal, assim. Tinha um pessoal lá do IEF. Aí estava a Letícia lá. E falou, pô, vamos fazer um dojo com a galera. Tipo, no dia das sprints da Python Brasil. Pô, e é muito massa, assim. Porque a galera teve o primeiro contato com o Python nesse momento, assim. E, cara, foi divertido demais ver a galera fazendo isso aqui. E eles vão discutindo e vão debatendo tudo ali. E, cara, é muito massa. Muito legal mesmo. Essa live, assim. E acabou ficando aí, ó, a Letícia aí. Pô, mandando um abraço. Letícia, obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com o pessoal. E não digo na live, assim, mas com o pessoal todo, de uma maneira geral, que estava lá no dia das sprints. Foi muito massa essa live. Eu não estava total tempo lá do lado. A gente estava fazendo outro projeto de... Nas sprints. Mas, cara, foi muito massa, assim. Pô, e valeu toda a galera aí que estava participando. Pô, foi muito legal. Aí tem o Como As Seus Vegetais. Foi uma palestra que eu dei no Community Dev Show. E depois vem isso aqui. Que, cara, eu não tenho palavras para dizer, assim. Cara, Hélio, o menino do Robertinho. Cara, moleque muito massa. E mandou muito, assim, resolvendo problemas do Project Euler. Caralho, velho, um abraço para ti, cara. Um beijo, velho. Que saudade de ti, velho. E, cara, foi muito massa essa live. Ele foi resolvendo os problemas. Foi pegando, explicou o que eram os problemas de Euler. E foi fazendo, tipo, muito massa, assim. Foi uma live muito legal, assim. Valeu, Hélio. Pô, aí depois a gente vem na live do Piramide. Que construímos uma API REST aqui. O Marcelão veio, o Marcelão, o menino, veio falar comigo. Falou, cara, o que você acha da gente fazer uma live pá de Piramide? Porque não tem muita coisa de Piramide. Cara, e ele foi fazendo e foi tocando, assim. Pô, e é muito massa, assim. O andamento dessa live foi bem legal, assim. Foi uma dinâmica muito doida, assim. Eu tentando entender o que estava acontecendo. Porque eu não tenho noção nenhuma de Piramide, assim. E foi muito divertido, assim, essa live. Foi muito massa. E depois vem a live com o Lugão falando sobre o import Diz do Python. E mostrando como fazer uma cifra de César com TDD. Cara, e foi muito massa, muito massa. Lugão, brigadão. Já estou com saudades também, cara. E essa live foi muito legal. Porque essa live é uma... É uma extensão de uma palestra que ele deu no Just Python. Que foi um evento que a gente fez em São Paulo. Pra falar só sobre Python puro. E essa... Então não tem nada nessa live que não seja Python puro. E, cara, foi divertido demais, assim. Cara, valeu. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Aí eu comecei uma série do zero ao deploy. Que eu perdi os vídeos. Eu devia ter upado tudo de uma vez. Deu um bad block no meu HD. Eu perdi alguns vídeos dessa série. E eu preciso continuar gravando ela, inclusive. Eu preciso parar um dia e fazer isso de novo. E aí vem a live, a última live do ano. Que é uma live muito massa, muito massa. Conversando sobre como a galera se interessou por Python. E quis aprender isso e como é que foi. E aí eu chamei um pessoal muito massa. Que é a Judite, o Fábio Serrones, a Júlia. E eles foram compartilhando várias experiências, assim, com a gente. De como eles começaram. O que eles acharam interessante. Por que eles começaram a programar. Que tipo de problemas eles precisavam resolver. E como é que isso entra na carreira deles. Sendo programador, não sendo programador. Cara, foi muito massa. Essa foi uma das lives divertidíssimas do ano, assim. Foi muito legal, assim. No final do ano, assim. Para fechar, a gente riu bastante. E aí, esse foi o último vídeo. Que teve o upload. A gente vai começar. Vai voltar dia 7. Dia 7 com a Letícia. Depois, no dia 14, tem a Jéssica. E aí, esse ano vai ser muito divertido também. Com várias participações. E um modelo muito legal. Pô, mas eu queria agradecer todo mundo. Todo mundo que participou do canal. De uma maneira geral. Agradecimentos a Judite, a Júlio, o Fábio, o Lugão, Marcelo, a Hélio. Pô, muita gente. A Letícia, o Luiz, o Cássio. Pô, muita gente participou esse ano. Bruno Rocha, Paulo Scardini. O Turicas, Rafael. Cara, foi muito massa. Foi um ano muito produtivo, assim. Eu queria agradecer todo mundo. Aqui o Alexandre, que estava aqui. Marcelo. Cara, brigadão aí. Vocês fizeram esse canal muito legal. E, tipo, foi muito massa. Foi um ano muito produtivo, assim, pra tudo. E... Pô, tem o Felipe. Quase esqueci do Felipe. Obrigado. E, cara, muito obrigado a todos vocês que assistiram as lives. Que compartilharam conhecimento de forma direta ou indireta. Que com perguntas e com coisas a gente foi fazendo. Pô, foi um ano muito legal. Foi um ano que eu me diverti muito. Foi um ano que eu trampei muito nas lives, assim. Porque foram séries atrás de séries. Eu estudei pra cacete pra fazer um monte de vídeo. Essa série de multiprocessamento. A série de P.O.O. Pra mim foi a mais difícil, assim. Quem me conhece mais de perto, assim, sabe que eu não sou muito chegado em programação orientada a objetos. Então, pô, foi uma live que eu tive que estudar. Ralei bastante pra ensinar os conceitos, assim. A maneira de abstrair. Lá no começo. Pô, eu acho que se eu tivesse de destacar um... Vídeos desse ano, assim. Feitos por mim, claro. Eu destacaria a série de orientação a objetos, assim. De longe. Porque foi uma série que me deu muito trabalho pra fazer. E ele deu tanto trabalho que quando essa série acabou, eu resolvi cair no hiato. Assim, cara. Eu não tava aguentando mais. Eu trampei muito esse ano. Cara, muito mesmo esse ano. E, pô, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Agradecer a galera que contribuiu no Apoia-se. Cara, se vocês contribuíram no Apoia-se, muito obrigado. Muito obrigado. Parece que é pouca grana, mas paga a coca que a gente toma aqui fazendo os vídeos e se divertindo. Muito obrigado mesmo. E obrigado pra galera que fez pergunta. Pra galera que comentou no chat. Pra galera que faz parte do grupo do Telegram. O link tá aqui embaixo. Foi muito massa. A gente teve uma interação muito mais próxima, assim. No ano passado foi muito legal. Mas esse ano, assim, parece que deu um boom, assim. E as coisas começaram a crescer um pouco mais, assim. Então, eu espero que no ano que vem venham mais convidados. Sintam-se em casa. Cheguem mais perto da live, assim. Quem assistiu alguns vídeos, tem alguns vídeos muito legais. Assistam principalmente o que as pessoas participam, assim. Porque acho que de longe, assim, são os melhores vídeos do canal, assim. Quando vem alguém da live, assim. Cara, eu adoro. Eu acho muito bacana. Alguém que, pô, perde um tempo pra fazer uma contribuição. Porque não é só a hora que você tá fazendo o live code, né. É todo o tempo, toda a preparação, toda a dedicação. Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Com as lives. Todo mundo que assistiu as lives. Que participou ativamente no chat, no grupo do Telegram. Eu queria agradecer muito, assim. Muito mesmo, assim. Eu acho que esse ano foi muito legal. Muito legal. Mesmo assim, por causa de todas essas coisas. E tem duas pessoas que eu quero agradecer. Embora eu já tenha agradecido o Bruno. Eu quero agradecer o Bruno de novo. Ao Bruno e ao Regis. Que tiveram a ideia de fazer a parada da PSF. Cara, eu fiquei muito feliz com isso, assim. Na hora eu não soube muito bem como lidar, assim. Dei uma leve chorada. E depois, quando aconteceu de fato. Até agora eu ainda não entendi muito bem. O fato dessa parada toda. Achei que foi muito massa. Muito massa. Então, pô. Eu tinha que fazer esse vídeo. Me sentindo a obrigação. Porque eu achei que foi um ano muito importante pra mim. Com todo esse conhecimento e contribuição. De todo mundo de Python. Todo mundo que veio falar comigo nos eventos. Cara, foi um ano muito massa, assim. Muito massa. Então, eu não poderia deixar passar em branco, assim. Sem ter que... Sem fazer um vídeo de finalização desse ano, assim. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E que o ano que vem seja repleto de várias alegrias. E muitas lives. E muito Python. E muito conhecimento pra todo mundo. Porque, tipo, foi muito divertido. Muito divertido mesmo. E brigadão aí a todo mundo. Que faz parte, direto ou indiretamente, desse projeto. Parece que não, assim. Mas o pessoal... Pô, me dá paz pra fazer isso. Não tem barulho, sabe? Tipo assim. Tem muitos fatores envolvidos que parecem que não fazem nenhuma diferença. Mas eles são muito importantes, assim. Sempre. Então, obrigado. Todo mundo mesmo, assim. Que contribuiu com isso. E ano que vem a gente vai voltar aí com força total. Fazendo vídeo toda semana. Espero que eu não tenha um burnout de novo. E pare de fazer as coisas. Mas... Pô, brigadão aí. Todo mundo. Que participou de cada pedacinho. Pra que a gente fizesse esse projeto ser uma coisa muito legal pra todo mundo, assim. Pô, sem palavras, assim. Obrigado de verdade. E... Um abraço aí pra todo mundo. Feliz 2019. E força pra todo mundo. E é isso aí. Valeu e tchau, tchau.